Então aqui é o tijolinho maciço que nós vamos usar para fazer a obra da nossa piscina, fazendo mista, alvenaria e concreto, onde esse tijolinho vai nos ajudar a fazer a obra por inteiro no concreto. Então a ferragem está toda aqui, toda montando já a parte das vigas. Essa aqui é a viga baldrame, onde nós vamos ter a seguinte situação, seis ferros, uma viga de 50 centímetros de altura, onde a laje vai ser dupla. A dupla, a laje de fundo, a radier, vai ser com ferragem cada 15, essa ferragem aqui, essa ferragem aqui. Nós estamos trabalhando com o ferro de 1 quarto, o 6.3 para fazer essa armadura de fundo. Então a ferragem vem aqui por baixo, faz a dobra, a outra vem por cima e vai dar 20 centímetros de concreto nesse fundo de laje. Não é uma grande piscina, porém a gente nunca quer deixar fora da margem de segurança. Aqui está se fazendo as colunas, tudo com ferro 3 oitavo também. E essa aqui é a primeira viga, a viga número 1, a viga de baixo, onde depois nós vamos ter uma viga no meio, que é a viga intermediária. Após a viga intermediária, teríamos uma outra em cima, que é a de respaldo. Entendeu? E aqui então, blocando, aqui nós temos uma piscina, uma cascata, botando com o dedo lá onde vai surgir. Aqui nós temos uma prainha nesse espaço que está se definindo aqui. E lá naquela região é onde nós vamos ter a hidro. Então é um projeto que já está em fase inicial aqui, porém daqui uns 15, 20 dias já temos tudo mais identificado o volume dessa área de lazer que nós estamos projetando para o seu Ferrari, Juína. Como a gente ia falando, essa piscina aqui é mista, porém, até 50 centímetros, porque essa viga aqui nos traz tudo em concreto puro. Concreto puro e usinado ainda, né? Aqui ainda nós vamos fechar aquela caixaria ali na lateral, onde vai ter a cascata, né? Então, aqui já temos os dois drenos posicionados. Está um pouco apertado aqui, mas... Depois até essa parede vai ficar estruturada aqui, porque vai ter uma bela de uma cascata aqui. Então o que nós temos aqui? Fundação Radier, né? Com três brocas de âmbito de 40, armada com quatro ferros de 10 milímetros, para fazer um tipo fundação central dessa... Pelo tamanho da piscina, que não é 2,65m interno por 5 e... Quanto que foi? 5,60m, né? É 5,60m? 6,28m é a caixaria. Tá, então 6,28m? 6,28m, relembrando a parte livre da parte interna. E aí nós temos, então, todas essas questões aqui que estão em andamento, né? Parte de pilares, viga, a malha é ferro 6,3m, basicamente cada 15. Outra situação é deixar os espaçadores depois embaixo, né? Vocês vão ter o espaçador? Hã? Ah, tá, não precisa ser peça muito grande, não. Então é manter que no final essa laje vai dar 20cm, provavelmente. É o que é o pensamento. O que nós temos aqui, então, é isso aí. Essa parte é a parte do casco principal. Vai ter logo acima com 35cm de tijolinho. E depois nós vamos ter viga intermediária. E pra dar a altura de 1,5m, respaldando com mais uma viga de 20. Finalizando. Essa piscina mista. Novos vídeos vão ter. Vamos ver se a gente consegue fazer um vídeozinho amanhã da parte de concretar. Vamos vendo, né? Estamos no nível da viga intermediária. Uma piscina com um posicionamento ali pra uma cascata. Lá é a hidromassagem que está em andamento. A parte pura de concreto com as viga. Depois vai ter na altura de 1m as partes de banco, tudo. Aqui nós estamos pra formar depois a concretagem da prainha. Em L aqui, junto com a escadaria. Então, vamos fazer a a malha agora. Aqui é a malha da prainha. Aliás, a malha da da hidromassagem. O cano de dreno. Temos dois canos de dreno ali. E depois, toda a tubulação vem dessa altura acima. Então, temos que tomar cuidado porque aqui vem a iluminação, vem a parte de retorno, né? O skimmer. Os pontos de bico de hidro. Está tudo encaminhado pra ficar uma bela de uma piscina. Depois vem o trabalho de revestimento, impermeabilização. Em breve, estaremos mostrando mais um período de obra aqui. saindo. Aqui, fazendo um filme da hora. O cara já fica de domínio. Tudo um confeto maciço. dá uma olhada no problema que nós temos tendo aqui. É na hora que se resolve. vai deixar aquela maior altura que ele quer que baixe uns 10 centímetros. Esse aqui é o 5? Então, vai ter que baixar, né? Não, claro. Tem que baixar. Essa testa aí está grande demais. Baixa uns 10, né? Baixa uns 10 porque nós tinha... Agora lá, o aterro tem que ser um aterro com material de impermeabilização nas paredes também. Não pode botar aterro, né? Então, aquela parte de paredes que vai tirar aqui, tirar essas partes de... Tem que impermeabilizar totalmente. Porque aterrando aqui dá problema de umidade. Então, vê os canos que caem e você joga lá na outra. Entendeu? Vê os canos que caem e nela, você joga na outra. É, aqui foi passado, né? Fica top, né? Até essa altura, né? Foi, foi. Beleza. Todas paridas. Então, aqui está... Está chegando no arremate agora. Agora a tubulação vem no lugar, tem que fazer a questão agora funcionar. Impermeabilização. Fazer uma regularização dos rebocos aqui. Mas dá certo. Então, a alteração, uma reforma, né? Ampla, uma reforma bem significativa. Nós estamos agora em fase de finalização. Então, entra agora a parte cerâmica, a parte esquadria. Aqui a parte do gourmet, onde nós temos bancada. Reformar aquela churrasqueira. Aqui nós vamos ter que forrar, esconder a telha, porque está um ambiente que vai ser climatizado. já tem até a espera do ar ali. É isso aí. Nada pode ficar sem o toque da qualidade da engenharia e da arquitetura e do design dos interiores. Todos esses lados vão ser observados aqui. Todos os lados vão ser observados. É um espaço onde vai ter o quadro de energia. Era baixo aqui, mas agora nós vamos fazer um gesso acartonado, fazer uma divisão de ambiente aqui. Todo ele integrado. É isso aí, vai dar certo. Vai ficar um belíssimo espaço. Visita nesse espaço gourmet, nessa ampliação e uma reforma no centro de Juíde. Olha só que cascata maravilhosa que vai dar aqui. tudo no seu devido lugar. Prainha, vamos descer a escadaria aqui pra ir até a piscina da parte de... Ó, degrauzinho de 20. Aqui então nós temos toda a tubulação já, cascata aqui, um revestimento adequado, né? Tudo rejuntado. A piscina foi devidamente impermeabilizada. Aqui a nossa hidro que ainda falta os rejuntes. Aqui nós temos uma peça de granito completando, pergolado. É uma meia água, essa parte aqui foi... Vinha, essa parte aqui vinha até aqui, ó, e nós sacrificamos essa cobertura pra poder encaixar essa piscina que antes não ia ter espaço no lote, mas aí, olha só, que piscina fantástica que deu aqui, Ainda tem mais lote, não é só o sol, não tem nada a ver. Então aqui tem acabamento em evidência, né? nesse exato momento e nós estamos aqui fazendo esse vídeo porque é recordação. Aqui os retornos, muita dedicação, a gente chegou nesse momento agora. Aqui é uma sala de jogos, TV, as portas, são tudo portas especiais. Então a gente aproveitou aqui e fez um trabalho de madeiramento que já existia e aí botou o gesso e agora está tendo uma pintura final. Pintura aí fazendo o trabalho dele. Né, Pitor? Está tranquilo? Não é? Caprichando no limite, não? Claro. Vamos pro YouTube? Não tem problema, não? Não, é. Então está aí, está caprichando, parede, olha a cor que está ficando fantástica aqui, hein? Esse aí. Então aqui é uma área onde vai ter uma bancada, onde vai ter uma parte de cozinha churrasqueira, de grill, né? Tem uma televisão, painel de TV. E está aí, uma elétrica bem no capricho, um piso especial, né? Revestimento últimos lançamentos, né? Olha que efeito bonito, né? Um efeito fantástico. Cruzinha, aqui vai ser a pia. Então ficou tudo integrado, essa ampliação. Esses pilares aqui foram ajustados, né? Eram pilares de madeira, a gente tirou todos eles para refazer em alvenaria. Olha só que bom de obra. Então, nós estamos fazendo isso aqui com qualidade. Parte elétrica, toda ela nova, vai ficar muito funcional. Então é isso aí, vamos se despedindo, mas o vídeo é isso aí, mostrando que uma reforma, ela é sempre uma boa solução, né? Você tem aí um aproveitamento pelo menos de 50% do que existia e o arquitetônico, a gente sabe que ele é muito elaborado por muita inspiração, né? Pergulado, acesso às garagens, né? Houve uma reforma até em outras áreas do projeto, né? Tamanho foi a empolgação do resultado deste, né? Deste projeto aqui. depois do próximo vídeo vai ser com certeza com as esquadrinhas no lugar. Estamos vendo essa etapa importante, né? Como isso aqui já era existente e você vê que a teira estava aparecendo e nessa reforma, nessa melhoria de espaço gourmet tem toda essa elétrica carregada aqui e se decidiu por manter esse madeiramento à vista porque é uma riqueza isso aqui, né? Então está entrando o gesso acartonado fazendo uma situação que dá aconchego, que dá uma certa leveza no ambiente, né? Tira essa carga de madeira e telha para daí já ter esse tom aqui, né? Esse tom que vai ser pintado com massa e tudo protegendo e deixando também invernizada a questão das madeiras. Essa madeira aqui é uma relíquia que tem nesse projeto, né? E aqui também esse aqui vai ser isolado provavelmente com gesso, né? Essa parte da elétrica está definido isso, né? E aqui é um espaço gourmet onde vai ter uma bancada, né? Onde essa churrasqueira vai receber uma bancada de pia de cozinha aqui que vai ser vista para o lado da piscina, né? A piscina já está lá montada, só faltando vir um pergolado aqui, um deck de grama sintética, né? E aqui um amadeirado. Então esse aqui era um espaço para essa cobertura, por exemplo, ela chegava lá na ponta e nós tiramos uma parte para poder montar uma piscina com hidromassagem, Com prainha. Isso aqui vai ficar uma maravilha. Os revestimentos aqui já chegaram, estão todos vindo de São Paulo, que é um revestimento muito especial. E aqui então nós temos a nossa área gourmet onde essa churrasqueira não era assim, ela ganhou um corpo retilíneo aqui, um corpo fechado e tudo para ter um amadeiramento também, um amadeirado, fazer um belo revestimento aqui. E aqui também está sob medida para receber uma churrasqueira elétrica, um grill, né? Então é isso aí, esse é um trabalho que a gente está fazendo, está acompanhando, né? E está redimensionando. Uma maravilha de projeto, muito bom, né? Isso aqui vai ficar todo dentro de um tratamento de parede, essa umidade que tem em parede vai ser sanada agora com a aplicação de produto, né? E o rodapé também está uma espessura boa e é isso aí, os profissionais aqui estão de parabéns. Esse espaço gourmet aqui está de parabéns, ó, que é um ambiente sensacional que está ficando. Televisão, churrasqueira ainda vai passar por um processo de adaptação aqui na montagem, né? Nós vamos fazer uma revisão aqui nessa câmara de fogo aqui, já está pronto para receber mais tijolo refratário e tal. Mas é isso aí, aqui é um espaço na cozinha, no projeto já tem aqui a bancada nessa região. Isso aqui era uma cobertura de telha existente onde esse madeiramento estava com a telha mostrando e então o gesso entrou no miolo aqui, o gesso entrou fazendo essa complementação, né? Aqui era tudo varanda, agora nós vamos ter uma janela que vai dar de frente para a nossa área de lazer, onde nós temos já lá a cascata em andamento, né? Aqui o pergolado, o pergolado diferenciado, estava a parte chumbada aqui e a viga atravessou, atravessou a viga e ficou assim, agora depois nós vamos ter a parte superior do pergolado, temos a cascata que vai ser revestida, a piscina com hidro, escadinha, prainha, está tudo em ordem aí. Aos poucos a gente vai estar mostrando, vamos mostrar os acabamentos que vem pela frente. É uma área ampla, aqui é uma área de jogos, vidro, esquadrias todas em alumínio, alumínio, aqui a parte elétrica, funcional, bem organizadinha, aqui temos os revestimentos, a piscina futuramente vai dar um aspecto bom, jardinagem, já está entrando em ação, tudo colocado conforme o projeto arquitetônico. Aqui nós temos a nossa hidro, a escadaria, vamos dar uma limpeza depois e vamos fazer o que tiver que ser feito. O acesso aqui foi pelo lote do fundo, mas essa obra é uma obra tecnicamente completa, para lazer. Temos a piscina, temos o espaço complementar ali do pergolado e a área gourmet que tem jogos, que tem espaço de reunião, muito acolhedor. Vai ficar bom, agora que o acabamento chegar, não vai faltar qualidade nisso aqui não. Olha como o gesso entrou bem, dentro do detalhe do porro. A cobertura ainda vai passar por um processo de revisão, ela precisa de uma revisão, principalmente pela questão dessa água furtada aqui, uma telha antiga, mas tem que manter, tem que manter o que tinha, senão fica muito grande a despesa, esse madeiramento e esse telhado vai ser só feito uma limpeza e usar condicionado para climatizar, já estão se colocando lá na posição superior, que é a parte mais prática em função onde a obra está na divisa. Em breve estaremos com o funcionamento da cascata. Piscina que vai ficar linda, pergolada ali está prestes a ser invernizado, pintor está dando os retoques na parede, a textura, e aí está só esperando agora também para fechar a cascata. A cascata vai ter a parte de revestimento, as bordas ali, e aqui nós estamos mostrando esse trabalho belíssimo que está se finalizando, olha o som bem tranquilo, um piso muito marmorizado, um porcelanato marmorizado, e o cenário é esse aqui, um cenário de lazer, onde nós vamos ter uma piscina com cascata, com prainha, com hidromassagem, uma reforma que está dando satisfação de ver o resultado, né? Era uma obra bem acanhada, toda antiga, e aí agora vai entrar esquadrias em alumínio, umas mobílias de ar-condicionado, uma climatização total, a questão de cozinha gourmet aqui, uma mesa rústica com as bases aqui, metal, né? Uma mesa com a rústicidade, uma mesa de gourmet mesmo. Então, é que estou fazendo um vídeo meio provisório aqui, porque o vídeo oficial ainda vai vir depois na hora das esquadrias, na hora da finalização da pintura, mas por enquanto é isso aí, nós estamos mostrando aquilo que está bonito, né? Que é esse acabamento, as vigas aqui não tinha, era só, não tinha esse vernizamento e não tinha esse gesso, agora embutiu o gesso entre as vigas e ficou dessa forma aqui, é uma arquitetura contemporânea. Está ficando lindo, os móveis clarejados estão se encaixando, né? o espaço está se completando. Aqui a gente está mostrando a questão do forro que teve uma complementação, né? De madeira, ou seja, área de lazer, uma reforma, aqui aconteceu uma grande reforma e se criou um espaço gourmet, uma área de lazer, tudo com acabamento de primeira qualidade, alumínio, alumínio preto. Aqui temos o aproveitamento da telha, mas internamente foi usado gesso, né? Vamos ver se a gente consegue identificar. Olha lá, o gesso e as vigas. Essas vigas de madeira já estavam no projeto, mas só aparecendo a telha, não tinha forro. Então a gente fez a opção de forrar trecho a trecho entre as vigas e se criou esse espaço gourmet aqui com granito, porcelanato, aqui está, olha só que lindo esse painel de TV aqui, né? É uma reforma que não está finalizada, mas a elétrica é nova, piso novo, parede toda reestruturada, houve uma impermeabilização, ar-condicionado, né? Tem dois ar-condicionado aqui, uma área integrada com gourmet aqui, tudo móveis de moda moderno, geladeira moderna, aqui temos a torre quente, churrasqueira, existia essa churrasqueira aqui, ela foi revestida, requadrada, né? Se criou bastante espaços funcionais aqui, olha, aqui a torneira gourmet, tudo feito em juína, tudo na modernidade, fogão, né? Diferente, tudo, conforme o projeto foi se moldando, torre quente, né? forno, é isso aí, vamos passando aqui, porque não está inaugurado, nós estamos fazendo vídeo aqui para poder prever a inauguração desse espaço em breve, então, antes que inaugure, a gente faz um vídeo mostrando como ficou, tudo clarinho, com cortinas, ali vamos ver a cascata, a piscina, pergolado, dá uma olhada lá, dá uma olhada lá dentro para você ver como é que ficou a churrasqueira, então, aqui temos a cascata revestida, cerâmica, borda de piscina, temos a ducha, esse cenário à noite, eu vou fazer um vídeo só do cenário à noite, cenário noturno, em breve, assim que tivesse 100%, a graminha artificial foi posta ali, fizemos uma acessibilidade, contornando a garagem, aqui, ficou bem funcional, foi uma reforma, então, a reforma é assim, tem coisa que ficou para trás, mas é porque realmente não dava, esse telhado não tinha como mexer não, foi então pintada a telha, é uma telha bem encaixada, então, não tem problema de infiltração, e é isso aí mesmo, eu estou fechando esse vídeo porque é um vídeo prévio do vídeo final, que eu pretendo fazer a hora que estiver na inauguração, e é isso aí, a varanda antes, era vinha, a varanda, a garagem vinha até nesse ponto da, da cascata, então, a gente pegou, destruiu, reconstruiu, em cima dessa questão para ter a piscina nesse canto aqui, ótimo,